Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, fica comigo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. O marido de Marta e seus filhos novamente partiram no peregrinar com as ovelhas. Eles até pensaram em levar o humilde junto, mas decidimos que ele ficaria por aqui. Em caso de necessidade, o burrinho pode ser um bom aliado na locomoção. Na hora em que eles partiram, eu estava na casa de Marta. Embora essa seja a rotina da família, as despedidas sempre mexem com aqueles que partem e com os que ficam. Onde há amor, a distância sempre gerará uma lacuna interior. Quando amamos, queremos proximidade com os nossos entes queridos, mas nem sempre isso é possível. Percebi o coração apertado de Marta. A oração pode aproximar corações. Pense nisto. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça com fé. Peça com confiança. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.